Né que tá de vagabundo, é drink destilado do verde É só skunk, então bola o baseado Acendo a vela do dia, no motel 5 letra na noite anterior E fui na cara na TV É o bicho Moleque da pica no YouTube Murila Azevedo Ter o de São Paulo não tem jeito Moleque da pica Nós tem dinheiro, nós tem buceta É o DJ DJ Tchutchucão Segura a novinha, fica a vontade com a firma Tu tá com a tropa que é foda, tu tá com a tropa que é zica É o Morela Azevedo e nós te explica qual que é a fita É o Morela Azevedo e nós te explica qual que é a fita Sarra no piro novinha Sarra no piro novinha Sarra no piro novinha Vai com calma, tá? Sarra no piro novinha Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê hahHA Sarra no piro novinha Lapostra, ginjoado, de grife apeitado, pai O jacaré americano, as gatonas de Dubai Tipo Playboy, nós tá na pista, imbicando pra todo lado O Miz, o Ned, o Miz, o Kaido clonado As gatonas de Sampa só encostam em baile lotadas As menina da zona leste só quer estelionatário Aê caralho, então vai piranha, rebola pros aliados Então vai piranha, rebola pros aliados Se o GR tá lá, o furto se é liberado Se o Murilo tá lá, o furto se é liberado Então vai piranha, rebola pros aliados Aê caralho, então vai, rebola pros aliados Tchau, tchau!